Muito boa noite, Sr. Presidente da Comissão do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, Dr. Teresa Leal Coelho, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, Sras. e Srs. Deputados, e permitam-me também que cumprimente o Sr. Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, o Sr. Comandador Arruda, bem como todos os presentes, incluindo aqui os Srs. Jornalistas. Bom, rapidamente, e nesta introdução que agradeço, dizer evidentemente que é com muito gosto que estou mais uma vez nesta Comissão Conjunta para discutirmos agora, na especialidade, o Orçamento de 2017 para a Defesa Nacional e destacar como primeira ideia a circunstância de se tratar de uma discussão num quadro de normalidade orçamental. É sabido aquilo que, a meu ver, foi a forma rigorosa e responsável como o Orçamento de 2016 foi executado e dá uma forma como qualquer Orçamento tem um instrumento do presente que procura projetar o futuro. Ou seja, a primeira mensagem que eu queria aqui transmitirmos era a de que no Orçamento de 2016, como aliás, digamos, afirmei há uns meses, não há um ano, há uns meses apenas, essa execução decorreu com absoluta normalidade e, assim, isto significa também que, primeiramente, se agem otimista tanto quanto me é possível avaliar, e à luz, evidentemente, dos constrangimentos e da circunstância de, em situação de facilidade ou em situação de dificuldade, o rigor na execução orçamental ser a regra, não se deixou, tanto quanto me é possível fazer uma autoavaliação, não se deixou nenhuma esfera da Defesa Nacional a descoberto e não houve qualquer situação que eu tivesse que considerar como anormal do ponto de vista orçamental. No que se refere à proposta de orçamento para 2017, sabem com certeza, os senhores deputados, que estamos com, neste caso, uma dotação financiada por receitas gerais de um milhão, um pouco mais de um milhão, de 1.700 milhões, 1.706 milhões de euros para a atividade de investimento e uma despesa total, agora consolidada, de 2.149,8 milhões de euros, incluindo-se aqui as verbas para a atividade dos serviços, que é financiada por receitas próprias e as verbas orçamentadas por serviços e fundos autónomos e empresas públicas reclassificadas. Neste total de despesa consolidada, um pouco mais de 1.900 milhões destinam-se aos serviços integrados, 97 milhões aos serviços e fundos autónomos e 160 milhões, grosso modo, às empresas públicas reclassificadas, prevendo-se que as transferências entre subsetores, ou seja, receitas de uns que são despesas de outros, atinjam, este ano, grosso modo, os 35 milhões de euros. A variação é uma variação de 0.3 face a 2016. Permito-me, primeiro, destacar esse aspecto, porque é relevante, porque se consegue uma variação positiva e, sobretudo, porque essa variação positiva vai, no fundo, destinar-se, no essencial, a dar cobertura a uma dimensão estratégica do orçamento, que é repercutir nesse orçamento o aumento que resulta da LPM de 230 para 250 milhões. Para além disso, destacar que parece pouco, ou parecerá pouco, mas trata-se, e isso é muito relevante, de um aumento de quase 9% da dotação consignada à Lei de Programação Militar e, também, outro aspecto que eu considero muito relevante, pelo segundo ano consecutivo, não vou aqui invocar demasiado esse facto, mas acho que é importante, também não vou aborrecer os senhores deputados da oposição com a palavra honrada, mas é, de facto, a segunda vez que se cumpre aquilo que era a vontade deste Ministério, deste mandato, que era, tanto quanto possível, ir aumentando e reforçando a verba destinada às forças nacionais destacadas. Há, muito brevemente, e porque vejo o tempo a passar, aqui, nesta apresentação inicial que me é cometida, há 4 e 10 forças que, aliás, são incluídas nas GOP e na própria apresentação do Orçamento de Estado. Primeiro, há coerência e uma lógica de continuidade e de consistência naquilo que foi apresentado para o Orçamento de 2016 e aquilo que é apresentado para o Orçamento de 2017. Em primeiro lugar, o respeito e valorização da condição militar, porque aqui, essencialmente, se reflete na circunstância de haver e se confirmar a devolução de rendimentos às famílias e o investimento que tem sido feito na ação social complementar e na assistência na doença aos militares, num valor global que anda em torno dos 51,6 milhões de euros. Em segundo lugar, e como já referido, um aspecto que também tem importância, a meu ver, indiscutível, que é o compromisso com os meios, com a modernização dos meios e o reequipamento das forças armadas. Todos sabemos, todos sabemos, não é surpresa para nenhum dos presentes, que no momento em que é aprovada a lei de programação militar vigente, havia já e há ainda a convicção de que mesmo os valores ali previstos já não seriam suficientes realmente para cobrir todas as necessidades de modernização e reequipamento, mas o mínimo que se esperaria, até porque a própria lei para isso apontava, embora fosse um apontar que também admitia exceção, o que era importante era garantir que, tanto quanto possível, esse reforço da LPM em 20 milhões este ano, como o ano passado, não fosse sujeito a cativações. E isso estava associado, recordam-se com certeza que exprimi essa convicção por várias vezes, estava associado à convicção de que não havendo cativações, aumentava claramente a probabilidade de uma execução mais eficiente da lei de programação militar. E, portanto, com dados de outubro de 2016 e relativamente à execução de 2016, naturalmente, dos 230 milhões correspondentes à dotação inicial da LPM, a verba, que no fundo corresponde à transferência direta do Orçamento de Estado, já está compromissado um montante de 195 milhões de euros, o que corresponde a 85% da dotação inicial, sendo a taxa de execução ao nível dos pagamentos de 64%. Esta diferença entre o que é compromissado e o valor da taxa de execução, 85-64, é, como sabem, natural, tomando em consideração os planos de pagamento que podem ser faseados e que se encontram negociados. O que é que é interessante destacar? Estes valores de 2016, quando comparados com os compromissos e pagamentos em receitas gerais em período homólogo de 2015, são animadores, porque correspondem a uma variação positiva de 14% relativamente a compromissos e 19% do ponto de vista da execução. 85%, portanto, compara com 71% e 45% compara com 64%. Porquê que isto é duplamente relevante? Primeiro, porque é sempre positivo, e todos concordarão com certeza, que se garanta uma melhor taxa na execução deste tipo de compromissos, e em segundo lugar, seria injusto não o destacar, porque estes números comparam com um orçamento de 2016, que relativamente a 2015 teve, como sabem, as circunstâncias de uma aprovação tardia, aliás, é bom termos presente que nos finais de fevereiro foi quando aqui estivemos a discutir a proposta de Orçamento de Estado de 2016. Não se trata, acreditem, de vir aqui invocar que fizemos melhor, embora tenhamos feito melhor. Mas não é isso propriamente o que aqui importa mais destacar, não sou muito dado esse tipo de penachos, importa sobretudo destacar que a Lei de Programação Militar, nas atuais circunstâncias, é importantíssimo que ela seja cada vez mais bem executada, e portanto, destaco aqui, tanto evidentemente como o mérito do Ministério, o mérito dos diferentes ramos, em particular, neste caso, é justo que faça esse destaque do Exército, que melhorou significativamente a sua taxa de execução. Isto significa o quê? Que apesar dos constrangimentos a que estamos sujeitos, e que me dispenso de descrever, é demonstrável que se pode cumprir atempadamente, mesmo no plano de compromissos plurianuais, e portanto, dar estabilidade, neste caso, às Forças Armadas, do ponto de vista do seu reequipamento e da sua modernização. Também seria injusto não destacar, ainda quanto à execução da LPM, três aspectos. Em primeiro lugar, o esforço que tem vindo a ser realizado pelas Forças Armadas, no sentido de encontrarem formas de financiamento alternativo. O caso, com certeza, mais conhecido é o da venda dos F-16 à Roménia, recentemente, aliás, celebrada tanto cá como na Roménia, mas também pelo recurso cada vez mais profissional a fundos da União Europeia. Em segundo lugar, evidentemente, para este resultado contribuiu, como já disse, à ausência de cativações. E em terceiro lugar, também não deixo de destacar este facto, é uma opção política, como é também uma opção técnica, a circunstância de haver hoje uma opção, sempre que tal se verifique, à luz do processo concursal em causa, ou da natureza do reequipamento em causa, se recorra a processo de aquisição através de agências de procurement, como, por exemplo, a NSPA. E isto, evidentemente, não põe em causa os devidos controles internos, e é também gratificante verificar que este ano já foi essa a opção para as viaturas táticas ligeiras blindadas 4x4 do Exército, para os drones para o Exército também, ou, mais recentemente, a aquisição de 35 viaturas táticas médias blindadas e 12 viaturas táticas médias não blindadas, para reforçar o sistema de informações e comunicações tático do Exército. Isto significa o quê? Isto significa que hoje estamos perante uma paleta de hipóteses, repito, que não põe em causa os devidos controles internos, e chama a atenção para a circunstância do Tribunal de Contas nunca ter tido sempre uma apreciação positiva destes processos concursais, mesmo lá onde, por vezes, trata de ajustes diretos de valor muito elevado, e isso é importante destacar o rigor, a exigência, o profissionalismo e o planeamento, que aqui destaco, sobretudo, pelo potencial que os serviços do Ministério e dos Ramos têm demonstrado. Em segundo lugar, e muito rapidamente, a opção política clara pelas FNDs. Sabem com certeza que foi tomada a decisão de descontinuar a presença portuguesa na Capafor, a partir do segundo semestre de 2017. Sabem, além disso, que a opção pelas Nações Unidas, que não contende, evidentemente, e recordo de uma pergunta que me foi feita pelo Sr. Deputado Costa Neves, não contende nem obriga a escolher entre dois amores, a opção é justamente a do regresso às Nações Unidas, sem se pôr em causa, o compromisso com o Código Genético da nossa Defesa Coletiva, que é a NATO, não ponham outros em causa desse compromisso, aliás, mas isso significa que tem sido possível manter estas opções sem, de alguma maneira, contender com as restrições orçamentais a que estamos sujeitos. E, finalmente, a questão da política de comunicação. 30 segundos. 31, Sr. Presidente, porque já fiquei aqui a ter que pensar para aí dois ou três. O conceito de comunicação, que se deseja muito menos virado para a expressão ou a publicitação dos gabinetes ministeriais ou mesmo do Ministro, mas isso sim muito mais transversal, com uma participação ativa dos ramos como produtores de conteúdos. Para lhes dar, muito rapidamente, uma noção, a página da Defesa Nacional no Facebook passa de 6 mil subscritores para 13 mil e no Twitter passou de 27 mil para 53 mil seguidores. Isto não quer dizer que tenhamos que esconder o Ministro para ter boa comunicação, mas isto significa muito mais do que isso, que a boa comunicação pressupõe que se fale, em geral, da Defesa Nacional. Muito obrigado.